Fala aí amigos do canal no meio da rua Estou chegando aqui em Divinópolis, Minas Gerais Pela rodovia 494 Estadual 494 Que liga, que liga A BR381 A MG 050 E nós vamos passar pela Cacunda do Camelo Como diz o interior de Minas Gerais Vocês vão entender já já Esse trem louco que tem aqui Em Divinópolis Bom, para nos situarmos aqui Nós estamos no topo aqui Essa região aqui A região do Ville Royale Para trás aqui A nossa esquerda Vai entrando para o bairro Jardinópolis Olha, os homens estão pegando ali Os homens estão pegando ali Eu posso filmar porque Só estou de passagem Não vou dizer Que dia e horário mesmo Bom Vou entrando aqui Se eu seguisse direto Mais um quilômetro Eu estaria Na 050 De lá eu poderia pegar para a Formiga Ou um pouco mais à frente Eu poderia Entrar, continuar na 494 E seguir para 262 Vamos aqui Ao que interessa Entrando em Divinópolis É A 494 ali Está vindo da BR381 São 75 quilômetros Mais ou menos Até a BR381 Passando pelas cidades Vem para a Percelica Marilândia Cláudio E nós vamos Chegar até chegar em Oliveira Agora aqui Nós estamos na gigante Avenida Paraná Ela termina aqui em cima Na 494 Aí nós estamos descendo Olha aqui Essa região aqui, gente Ela ganhou assim Características universitárias Aqui está instalado A UENG Que é estadual Antiga FUNED E o campo da UFISJ Também me parece Que o Cefete É aqui para cima Vamos lá Também tem aqui agora O centro administrativo Da prefeitura De Vinaldo Está aqui Vamos registrando aí Olha aqui Esse topo aqui É do bairro Bela Vista Vamos passar vários bairros Até chegar no centro Aí o campo da UENG Da UENG Da UENG Da esquerda Da direita São vários blocos Os prédios Parecidos com esse aqui Segue esse estilo Vários prédios Esse estilo Aqui está a portaria Principal dela É um campus Bem grande Tem um espaço Bacana Aqui Logo passando ela Aqui Vem o centro administrativo Da prefeitura Esse prédio Com vidos verdes Está aqui Bom Para chegar nessa região Vindo do centro Você tem Duas opções Ou você sobe a avenida Paraná Ao centro administrativo Da prefeitura Ou você Sobe a autorama Do outro lado A autorama vai sair lá No encontro Da Da 050 Já disse Olha a mulher Super indecisa Minha filha Com o roubo Você não pode ficar indeciso Assim Desse jeito Não Aí É indeciso É um apressado Você sobe a autorama Ou sobe a Paraná E para descer Você tem duas ou três Não São só duas opções Uma delas É que nós vamos pegar A Castro Alves Vamos pegar aqui A Castro Alves E agora sim A gente despenca Em direção Ao centro O centro de Vinópolis Está no Meia Clive Então aqui A cidade é caracterizada Por esse planalto mesmo Já dá para perceber Lá no fundo Lá no centro É bem Extenso aqui Boa Castro Alves Até A gente passar ali A Corcunda Do Camila Corcovas Se fossem duas Seria Camila Mas é só um Então é dromedário Eu vou descer devagarzinho aqui Porque tem um tempinho Que eu passo aqui Quando choveu Essa rua Costuma abrir um buraco Medonho Então paralelo aqui Está a Avenida Paraná Subindo Uma única subindo Descendo Paralelo Nossa esquina Descendo Está Para a Castro Alves Aqui já é a região Do bairro Planalto E faz Junso ao longo Porque Não é semi-plano Pode ter um declive Que é meio lento Do lado direito Já começa a ter clipe Do lado do meio Da Pecerica E aqui Do lado Do miacho Então pessoal Outra coisa Muito doida Aqui em Divinópolis É a Cacunda do dromedário E foi Esse trem doido Que fizeram aqui Que vocês vão experimentar comigo Vou até baixar a câmera Mais embaixo Você se entender Essa doideira Que tem aqui Olha isso Eu vou te falar uma coisa Se por um acaso Você pegar um trânsito Depois da Corcova Sai correndo o carro Que alguém vai pular Em cima de você Literalmente Olha Tem uma cuna de água Aqui A direita Olha aí gente Se fosse duas Era o de Camilo Como é só uma Corcova Quem fez esse viaduto louco Você está vendo alguma coisa? Nem eu Olha isso Olha isso Que doido Vai Coisa de Divinópolis Essa Corcova Liga a Castro Alves Aqui no centro De Divinópolis Aqui então Já se transformou Na Rua Espírito Santo Então a gente pode dizer Que aquele viaduto ali O viaduto Da Corcova Que liga a Rua Espírito Santo Na Rua Castro Alves No Arnaldo Muito bem Já estamos chegando Aqui na região Do Hipercentro Daqui para lá É considerado Centro de Divinópolis A Rua Pernambuco Está meio tomuturrada Aí Pontinha do centro Então eu vou subir direto E descer Minas Gerais Vamos registrar ali Minas Gerais E eu encerro Esse vídeo Da chegada Ao centro de Divinópolis Vindo da 381 De Oliveira Legal né Eu gosto do centro de Divinópolis Eu acho ele bem Bem organizado As ruas espaçosas Está na cara que O centro foi planejado Eu vou discutir isso em outro assunto Inclusive Estou pedindo apoio De uma pessoa Da cidade Um youtuber Que vai nos ajudar A entender Mais de Divinópolis Certo pessoal? É isso Não deixe de se inscrever no canal Valeu Vamos pegar aqui Na esquerda Será que eu acordei Subindo no centro de Divinópolis Para tentar Entender um pouco A lógica das ruas Aqui Porque Igual mostrei no vídeo Em Belo Horizonte Dentro de Divinópolis As ruas Seguem o padrão do mapa Em Belo Horizonte Aqui tem os mesmos nomes Mas eu não achei No padrão Ainda não Vamos ver Valeu O hipercentro Dentro é um pouco Mais e mais Vem aí Nosso canal Tchau